Música Meus amigos, eu me encontro aqui em cima da tubulação da Embasa Essa é a tubulação da Embasa E a gente quer saber, está faltando água em diversos lugares da Bahia Principalmente na região metropolitana, no Recôncavo, Baixo Sul, Costa do Dendê, Vale do Jequeiristá E até no semiário do Baiano E a Embasa faz uma publicidade Economize a água Será que essa tubulação não tem algum lugar que está vazando? A gente vai acompanhar para chamar a atenção da Embasa Que está gastando uma fortuna para saber se é verdade ou não E vamos mostrar com exclusividade das Brancas do Batatinha na LFTV O nível de água Se tem ou não razão para faltar água na sua torneira A água falta, mas a conta nunca Não falta de jeito nenhum É Brancas do Batatinha na LFTV, vem comigo Me encontra no bambuzão Esse bambuzão aqui, não é o aeroporto Dois de Julho não Isso aqui é longo, isso aqui é largo, isso vai muito mais longe do que o aeroporto Dois de Julho Isso fica em Lauro de Freitas Município de Lauro de Freitas Pois é, coladinho a salvador a capitão Amigo, está botando água na torneira de todo mundo Vamos ver se tem alguma tubulação da Embasa furada Vem comigo, aqui na LFTV É aqui que você vê Não vê mais de lugar nenhum Cadê as outras emissoras? Tem tubulação da Embasa furada? Olha que Brancas do Batatinha andando Andando por cima da tubulação da Embasa Olha para isso aqui Olha para isso aí Olha para isso aí Imagine quantos milhões de litros d'água Não são jogados fora Todos os dias Nessa tubulação que está passando Aí a Embasa faz uma publicidade Economize água Que ironia Vocês deveriam tomar vergonha na cara E dar exemplo Isso aqui não existe não Quer ver? Veja como eu estou fazendo aí Lavando o rosto Jogando água para cima Isso é água da Embasa Sabe? A tubulação está furada Até quando eu não me encontro aqui Berto da barragem do Jombeiro Do Rio Joanes Aí vocês ficam faltando água Na torneira Na casa de todo mundo Quando aqui fica jorrando Olha o que é água Olha o que é água Olha o que é água Sendo jogada por fora Quantos milhões de litros Não são jogados por fora aí? Todos os dias Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos ver se a gente acha mais Se não achar É na LFTV Que a gente se vê Vem comigo Só na Branca do Batatinha Que corre atrás do Brasil Do povo da Bahia Pagante das Branca do Batatinha Na LFTV Vem aqui Isso aqui Embasa Depois vocês não falam Que eu falo demais Olha para isso aqui Falta de manutenção Depois vocês fazem publicidade Economize água Vocês deveriam dar exemplo Olha para aqui Meu povo da Bahia Olha para aqui Faltando água na sua casa Mas não falta aqui Olha Água sendo jogada fora Milhares de milhões De litros d'água Todos os dias Sendo jogado fora Aqui Da Embasa Dessa tubulação Aqui Olha as condições Dessa tubulação Olha as condições Será que a Embasa Olha para aqui Olha para aqui Para baixo Eu vou sair daqui Para poder isso não explodir Na minha cara Porque só na LFTV Na Branca do Batatinha É que você vê Dona Embasa Tome vergonha na cara Continue em nossa programação Aplausos 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 Aplausos